E voltamos com mais Banner Saga! De onde veio aquilo? Fique por perto! No episódio passado nós terminamos bem aqui, né? Onde Hulk e Alete, caçando, acabaram sendo vistos por um Dredger, essa criatura de pedra gigante. E aqui dá início ao capítulo 2 de Banner Saga. Vamos lá! A distribuição ocorre antes da batalha, isso eu já sabia, né? Isso eu já sei. Vamos lá! Não dá pra acertar o inimigo aqui, não? Vamos dar um passo só. Deixa eu ver o que dá pra... Se o Dredger sofrer... Ele tem uma habilidade chamada Tremor. Ele tem 9 de armadura, 8 de força. Parece que é um bicho forte, não parece? Eu não vou pra lá. Eu vou ficar esperando ele vir pra cima. Caramba, acabou com a minha armadura. Filho da mãe. Deixa eu ver... Vou ter que acabar com a dele também. Vai lá, machadada! Caramba! Beleza! Pode ir pra cá, menina. Tira um de armadura. Acho que agora ele tem menos armadura do que a gente tem de força. Dá pra acabar com... Aí, dá pra dar dano nele agora. Vamos lá. Toma! Vai! Brinca! Quem estiver chegando no vídeo, curte, comenta. Todo aquele ritual de sempre. Se inscreve. Tome! Tem como o senhor parar de bater na menina, cara? Vamos lá. Tem dor de vida? Vamos a marcar a presa. Marca a presa, causa dano de ruptura. Todos os aliados ao alcance atacam o alvo marcado. O quê? Ah lá! Ah, ela não atacou, não. O jogo mentiu pra mim. Falou que todo mundo ao alcance atacava o alvo. Mentiram pra mim. Tá quase morrendo ele. Vamos lá. Morreu agora. Toma! Caramba, cara! Esses bichos são poderosos, hein? Dependendo do personagem que você tá, eles são poderosos. Isso foi um Dredge? A Letty parece calma, mas pode-se dizer que seu coração está quase pulando do seu peito. Foi. Me deixe ver. Está machucada? Não, eu ficarei bem. Quando os Redges atacaram sua carroça e os Yorks fugiram, a maioria dos suprimentos tombou. Você pode ver mais vultos sombrios entre as árvores quando olha naquela direção. Toda essa comida não vamos encontrar mais antes do inverno. Devemos... O que devemos fazer? Não corra. Me deixe pensar. Ahn... Olha... Você acha que consegue lidar com mais deles? Não, pai. Quer dizer, temos sorte de estarmos vivos. Eu sei. Vamos retornar. Caramba! Tinha a opção de catar suprimento e correr. Ok, os suprimentos estão ali em cima. A gente já sabe. Dá para ver quanto tempo tem de suprimento. Nossa caravana está aqui. Caramba! Ainda bem que a cidade está do lado aqui, né? Espera aí. Deixa eu ver o mapa. Ah, olha onde a gente está. Caramba, estamos do outro lado. A outra caravana estava aqui, não estava? Estava em Rau aqui. Rau, eu acho. Rau. A outra caravana está aqui nessa região, em Settland. Muitos se esperavam de Settland. O novo reino dos Vars e humanos. Viziam. Convidou todos que sonhavam com as próprias terras. Clãs e famílias inteiras formaram caravanas e ergueram bandeiras para desbravar o território virgem. Então, o lago Norfelling desapareceu. Os ventos árticos mataram as árvores e os frutos deixaram de crescer. Ok. Porto. Tem uma cidade aqui. Vamos ver a cidade que a gente vai entrar. Skog. Os descendentes de Settland incapazes de cultivar o solo ou encontrar peixe na enceada de Bá. Ainda assim, conseguiram sobreviver na região graças às atividades de caça na floresta. Onde ergueram um monólito para Iridvaldir, patrono dos caçadores. Cabeça do corvo. Ah, parece um corvo mesmo, não parece? Aqui, ó. Um bico. Só perceberam que essas terras tinham formato de cabeça de corvo após serem cartografadas. E depois disso, a região se tornou um local de maus presságios, onde ninguém ousava pisar. Mesmo que o território tenha se mostrado pacífico, a associação entre corvos e morte ainda é forte. Ok. Vamos entrar na cidade e ver o que vai rolar. Eu só tenho dor de suprimento, hein? Eu devia ter catado suprimento ali na hora. Olha a cidadezinha. A arte desse jogo é muito bonita, hein? Ó, quem estiver vendo pelo celular, não esquece de hypar o vídeo, hein? Eu nunca esperava ver a dredda com meus próprios olhos. Caramba, tem dreddas entre as árvores aqui, ó. Tem criaturas aqui, ó. Olhando pra cidade. Olha aqui. Só esperando pra atacar. Caraca. Ai, véi. O enorme varro em questão é muito maior que os homens no campo de treinamento. Ele olha de lado quando você se aproxima. Já está de volta, caçador supremo? Achei que só viria amanhã. Dreddas, pra toda parte. Dreddas, como foi que eles passaram por Greyhorn? Devem ter passado pelo forte. Os combatentes próximos param o treinamento. Eles se juntam ao seu redor. Droga, eles estão chegando. Se é que já não chegaram. Você ouve gritos dos arredores. Algumas pessoas estão fugindo em direção ao grande salão. Ivory se vira para um dos caras mais velhos em seu grupo de combatentes. Agil, leve Alete para o salão. E conte ao chefe o que está acontecendo. O resto de vocês juntem o máximo de pessoas que conseguirem. Vamos lá, Alete. Não, espera. Eu quero ajudar. Hum. Deixe-os lutar. Vamos lá. Por que também não levamos algumas cabras conosco? Você está suplicando por crianças mortas. Não deixarei que nada aconteça com ela. Eles terão de lidar com isso mais cedo ou mais tarde, Ivory. O que foi agora? Agil, mantém seu escudo preparado. Nós os seguramos até todo mundo entrar. Depois decidimos o que fazer futuramente. Mais gritos chamam sua atenção para algumas casas no topo de uma colina próxima. Maluco! Eu prefiro deixar eles lutando, não é? Talvez seja a ideia mais inteligente, né? Lutar todo mundo junto. Com toda a certeza, os dreads estão se agrupando. O medo da ameaça... Aqui está faltando uma parada. Se tornar um pânico. O medo da ameaça se tornar um pânico. Que estranho. Ficou esquisito, né? Durante quanto tempo temos de continuar assim? Você pergunta. Ivory abana sua cabeça sem conhecimento. Esse é o mau sinal. Fudeu. Ah lá, está todo mundo aqui no grupo. Vamos colocar isso aqui na menina, né? Esse bracelete aqui nela. É um item novo. Tem que estar nível 1 para usar. Vamos colocar isso aqui na menina. Vamos quebrar a armadura do cara aqui. Os dreads precisam da sua armadura ser quebrada para apanhar, né? Aparentemente. Senão eles não apanham, não. Ah, já está morrendo esse aqui, ó. Vamos vir aqui bater. Vamos bater. Esses pequenininhos sem escudo são mais fracos do que os grandões, mas... Ainda assim... Quem é que vai bater depois? Esse aqui? Ah, o de lá de trás? E depois é o grandão ali? Olha. Vamos vir aqui. Vamos ativar isso aqui. Habilidade de defesa, aparentemente. Enquanto isso, eu junto desse cara aqui... Eu acho que eu consigo matar com essa habilidade de marcar presa aqui. Vamos lá. Caramba, quase morreu. Ó! Resistiu. O Egg e o Taimune por causa da habilidade que eu usei. Ok. Ah, vamos ir pra cá. Morre. Ah lá! Ah lá, ele está imune. Ah, vamos vir aqui. Gastar um pontinho de... Aí! Gasta um pontinho de perseverança, determinação e mata ele. Ah lá, o cara não apanha, galera. Ativa de novo isso aqui. Pra não morrer. Aí usou... Hum, ele vai bater em mim. Caralho, é muito dano. O cara é muito forte, doido. Ele anda pra cacete. Ó, bateu no Egg. Se fudeu. Ahn... Deixa eu ver aqui. Alete, filha dele. Vou ter que continuar tirando a armadura dele aqui. E vou ter que mover o... Hum... Vai matar o cara. Três. Caralho! Aí é foda, cara. Aí não é legal, não. Vamos empurrar ele pra longe ou vamos bater? Vamos empurrar esse merda pra longe. Vamos correr aqui, né? Caraca, o Egg não apanha. Personagem Egg não apanha, cara. Vamos vir aqui e vamos tirar a armadura do grandão. Ah, mano. O cara andou... Ai, bateu. Foi bater no Egg. Ok. Vamos vim cá pra trás? Se a gente vim cá pra trás, a gente consegue se defender daquele bicho lá. Se eu tirar toda a armadura desse cara, que ele tá morto. Não toda, mas acho que deixar ele com 7 já é o suficiente. Ai, bateu na mulher. Ahn... Deixa eu ver. Ah, a Alete tá aqui e ela consegue dar um dano bom, ó. Ó, já vai tomar. Pronto. Diminui a força dele. Ele ficou com menos força do que o Egg tinha de armadura. Ele se ferrou. Vamos bater nisso aqui. Pronto. Ele vai dar menos dano agora na gente. Caramba, que sorte, cara. Eu vou ter que ficar fazendo isso pra poder... Dar um DPS bom. Usa a defesa com o Egg pra ele não morrer. Ou as lutas vão ficar difíceis nesse nível aqui, mais pra frente. Porque se elas ficarem difíceis nesse nível aqui, mais pra frente, a gente tá ferrado, cara. Vamos lá. Filho da mãe. Vamos vir pra cá. Ela tem uma habilidade que penetra, ó. Vamos ver se eu acerto todo mundo aqui. Ahn... Perdeu vida e armadura. Legal. Deixa eu bater nesse cara aqui. Morreu. Aê, fui promovido. Caraca, o cara só bate no Egg e o Egg só tanca. É impressionante. Vamos matar esse cara aqui. Vai morrer agora, grandão. Tira a armadura dele. Quem vai matar vai ser a menina. Pronto, matou. Caraca, oito. Acho que quando ela não anda, ela dá mais dano, né? Alguma coisa assim. Aparentemente, ela tem uma passiva. Morreu. Aê, promovida. Caramba, foi uma boa batalha, cara. Ivor. Alete, o paro de nível. Seis de reputação. Dificuldade, blá, blá, blá. Se ficar difícil, é só reduzir. O básico. A gente tá ligado. Ahn... Uma sombria multidão está se formando na linha da árvore. Já chega disso, diz Iver. Olhando por cima do ombro. Vamos voltar. E completa a Hulk. Estou fazendo mais uma verificação nas casas aqui por perto. Veja se consegue encontrar alguém. Cara... Será que tem alguém nas casas? Continuar de guarda. Quando você se vira para voltar para trás, um colosso aparece perto da lateral de uma casa. Se aproxima... Se aproxima silenciosamente, Jalete. Seu rosto é uma máscara de pedra sem expressão. Mais aterrorizante que qualquer perro que possa produzir. O tempo parece abrandar quando se... Quando ele puxa sua clava. Ah, mano. Disparar uma flecha. Como que por instinto você prepara uma flecha? A letra está diretamente entre você e o Dredd. Ahn... Tornando o disparo perigoso. No máximo. Se você falhar por um centímetro, pare de pensar e at... Caralho. Pare de pensar e atire. Você esquece. Um segundo passa no que parece ser uma eternidade. A flecha ricocheteia no rosto do Dredd. Há centímetros do que você julga ser um olho. Recua e depois se volta para a Letty de novo. Egio se apressa para junto dela. A Iver se coloca entre eles. Apanhando a clava com o seu escudo. E retribui o favor. Esmagando a cabeça do Dredd com a ponta de seu escudo. Quando a poeira assenta, você consegue ver que todo mundo está bem. Caralho. Vamos sair daqui. A Iver diz. Enquanto verifica as últimas caças das proximidades. Hulk, veja se encontra mais sobreviventes. Depois me encontra na frente do salão. Caraca, cara. Caraca, mané. Caraca. Caraca, você está louco. Beleza. Itens. Quem é que eu vou upar aqui? Eu vou upar o Iver. Ele parece ser forte. Eu gasto pontinhos, né? Cinco por boneco, por personagem. Deixa eu ver. Vamos pegar a armadura aqui. O Iver é tanque. Alete vale a pena upar, porque é uma arqueira muito boa, né? Vamos lá. Quebra armadura e força. Perfeito. Fiquei com nove. Beleza. Aqui tem um mercado. O que será que dá para comprar aqui? Será que vale a pena comprar tudo? Deixa eu ver. Olha. Cara, não vou comprar nada aqui. Não vou comprar absolutamente nada. Vou guardar pontos para upar os bonecos. É a melhor coisa que a gente faz aqui. Encontrou alguém? Alguns foram enviados para dentro. Por Deus, isso é mal. Não estou em forma, Hulk. Olha, desde que o conheço, você sempre evitou falar sobre os Dread. Está na hora de começar a falar. Posso lhe dizer que eles raramente param para descansar. Quanto mais cedo sairmos, melhor. Eles vão nos seguir até estarmos caindo de exaustão. E quando isso acontecer, eles vão nos atacar. Mesmo depois que formos destruídos, eles vão continuar aparecendo, pisando nos corpos que estiverem em seu caminho. Não existe fim para eles. Como é possível que alguém tenha sobrevivido às grandes guerras? Pergunte aos Menders. Eu não estava lá. Mas sei que já lutou sua parte. Sim, matei covarde suficiente para uma vida inteira. É por isso que você vai nos salvar agora? Não me culpe por isso. Vamos entrar. Caramba, doido. Grande salão. Vamos entrar. Luke, graças ao Deus que você conseguiu. Olha a tatuagem do chefe. O grande salão está uma confusão, repleto de várias famílias aterrorizadas. Não pare de se preocupar ainda. Eu não. O que raio está acontecendo? Dreads nas redondezas saqueando as casas? A mulher do chefe encontra você, passando no meio da multidão. Eles devem saber que estamos aqui. Por que ainda não atacaram? Não sei. Não esperava que durasse tanto. Tomei algumas decisões, mas sejam sinceros. O que ambos fariam em meu lugar? A essa altura já terei partido. Eles já atravessaram os portões. Atravessar-me? Está errado aqui. Não é assim tão fácil, Hulk. Olha. Eu confio no Iver. O chefe dá um grande e profundo suspiro. Ele parece anos mais velho. Imaginei nós combatendo e salvando a vila, mas... Besteira. Iver está certo, claro. Não podemos somente esperar para sermos massacrados. Para onde vamos? Se dreads estão descendo do norte. Frostbear, para o oeste. É perto e tem muralhas. Eu quero ficar livre de Skog. Com um ataque, ninguém fica para trás. Eu não. Se eles nos seguirem, estamos acabados. O que sugere? Me deixe criar uma distração. Depois podem ir. Pego vocês na estrada. Ok. Olha. Fogo na vila? Não. Fogo na vila? Fogo na vila? Faz diferença? Iver está certo. Ajudarei com a distração. O chefe pensa durante um longo momento. Não pedi conselho somente para os ignorar. Prometa que não vão desperdiçar suas vidas nisso. Isso não fazia parte do meu plano, Iver? Não. Então eu vou com você. E a mulher vai vir? Isso pegou você de surpresa. O chefe esfrega seu queixo. Mas não discute. Devido ao treinamento que teve, você não tem dúvida que a Alete consegue lidar com o arco. Certo. Eu preparo os habitantes da vila. Faça sua jogada, Iver. Partimos quando você estiver pronto. Caramba. Mais luta. Mais combate. Quero Gil conosco, diz Iver. Se algo acontecer conosco, eu preciso que ele informe o chefe. Iver sai para encontrá-lo. Alete te encontra. Sei o que você está fazendo. Você tem que me deixar ir, ela diz. Não me deixe, por favor. Eu vou me comportar. Tudo bem, Alete. Prometa que vai ouvir. Eu prometo, diz ela. Iver rapidamente encontra vocês dois. Vamos, lembrem-se. Nosso objetivo não é lutar contra todos. Estamos somente chamando a atenção deles. Você vai até o pátio da vila, onde já consegue ver dreads em toda direção. Iver começa batendo com seu escudo e xingando-os. Matamos alguns, ele grita. E o resto seguirá. Você se prepara para uma luta difícil. Rapaz. Tá bom. Tá todo mundo aqui até essa mulher aleatória aqui. Vamos lá. Caramba, tá todo mundo separado aqui, ó. Tá. Éguio, vem pra cá. Vem pra cá você. Vem pra cá você. Pronto. Eu posso vir para cá, fazer algo. Mas não é uma boa agora. Aqui. Ah, o cara foi pra cima da mulher ali. Tá. Alete pode atirar ali agora. Não pode? Pode. Vamos arrancar a armadura. Olha lá, tá arrancando três agora. Tá arrancando a armadura pra cacete. Pra cacete. Dread soldado. Se o dread sofrer mais dano de armadura, ele causa dano de armadura nos amigos. Tá na descrição ali do personagem ali. Interessante. Vamos lá. Vamos bater aqui com o escudo. Com o escudo não. Na vida, né? Filho da mãe. Jogou geral pra longe ali, mas bateu no próprio amigo, né? Dá pra matar aquele ali com a mulher. Morre. Ele tirou a armadura do próprio amigo. Isso ajudou a gente aqui. Caraca, o cara foi pra longe. Vamos lá. Vamos tirar... Tirar a força dele. Toma. Seis. Tá todo mundo com a armadura cheia aqui, menos o garoto ali. Nossa senhora. Cara. A vida que ele perdeu, cara. Você tá maluco, jogo? Maluco. O bicho perdeu muita vida. Não. Caralho. Não pude fazer nada. Morreu de novo. De novo não, né? É... Apanhou de novo. Não pude fazer absolutamente nada. Eu simplesmente não ataquei. O jogo não deixou eu atacar. Vamos jogar uma flecha no chão. Acho que... Essa mulher tem uma habilidade que vai pro chão, né? Caraca, velho. O bicho foi lá e matou o cara. Não pude atacar. Não pude me defender. Não pude correr. Não pude fazer nada. Gira a armadura aqui. Toma. Deixa eu vir aqui. Mais dano na armadura. Já veio que ele vai matar a Letty. Ah, não matou não. Vamos dar dano aqui nele. Ah, morreu. Caraca, eu queria que o Eggio estivesse vivo, né? Porra. Eu queria que ele pegasse um hit ali pra sobreviver, mas ele acabou apanhando. Beleza. Oddly, Hulk. Ah, o Eggio tá ferido. Eu acho que tem... Cara, tem boneco que eu não vou... Upar. Por exemplo, eu tenho essa mulher, uma arqueira. A filha do cara também, então eu não vou pra outra mulher. Você não tem qualquer problema em fazer os dreads seguirem a caravana. As coisas começam a parecer arriscadas, mas por fim, você consegue despistar eles na floresta. Onde tem dificuldade em acompanhar. Você escala para ter uma visão global e espera que a caravana apareça. Uma hora depois, Oddlyf é a primeira a os localizar. Ali! Ela aponta para a estrada. Quando você se reúne com eles, se apercebe que houve problemas. Algumas pessoas feridas e outras desaparecidas. Um grupo se reuniu na parte traseira da caravana. Oddlyf caminha ao lado de uma figura coberta na carroça, aberta. Seu velho tolo! Diz ela com os dentes cerrados. Eu deveria ter ficado com ele. A morte do chefe o atinge como um murro no estômago. Você continua em direção a Frostwell, em silêncio de mão dada com a Letty. Caraca, o marido dela morreu, cara. Tadinho do chefe, cara. Merecia, não. Parado para recuperar seu fôlego, você olha para trás e vê a caravana estendida além do ponto de segurança. Ela está tão espaçada que você não consegue ver quem está na traseira. Temos que unir esforços, Iver diz. Será perigoso parar antes da pedra sagrada. O caminho deve ser logo à frente. Olha! Vou diminuir o passo para que todo mundo se ajeite e acompanhe. Dê aos outros uma chance de nos encontrar. Você diz aos outros ao seu redor na frente. Você acena aos atrasados para se apressarem. Por fim, juntando a caravana. Contudo, muitos praguejam o ritmo mais lento e a perda de tempo. É. Vai perder moral, mas está tudo bem. A caravana tem que chegar ao destino dela. Não pode ficar para trás. Estamos sem comida aqui. Quase sem comida. Olha essa pedra, maluco. Olha os bonequinhos tudo junto aqui. Legal. Acho que já andamos o suficiente por hoje. Após um dia de miséria, homens e mulheres deixaram seus escassos bens sobre a pedra sagrada de Rivaldi. O que estamos fazendo? Deixamos nossas casas porque apareceram dreads repentinamente. O chefe fez o que sugeri e olha o que ele ganhou com isso. Olhe para essas pessoas. Alguém tem de uni-las. Você é assim, Hulk. Como eu faço isso? Mentir? Dizer a eles que tudo vai ficar bem? Pelos deuses? Hulk, eu não sei. Finge que sabe o que está fazendo. É o que os que sobraram fazem. Obrigado pela sugestão. Então faça o que quiser. Deixe eles se defenderem sozinhos se você conseguir viver com a culpa. Hulk, os humanos são os tolos. Ficam furiosos quando não estão no controle e aterrorizados quando estão. Tente recompor-se. Estou preocupado com o Alete, principalmente. Olha. Você está certo. Pense em como eu me sinto. Estou tomando conta de um bando de fracos. Você se importa, posso dizer. Fé. Os homens são, pelo que vejo, uma praga pior que os dreads. Conversas como essa são a razão de nos darmos tão bem, Iver. Você dorme mal. O sol está preso para sempre e um céu eternamente brilhante. Antes de os outros se levantarem, você se dá conta de estar olhando fixamente para as longas e baixas colinas cobertas de pinheiro. Caramba. Sem suprimento. Caraca, perdi, gente. A pedra sagrada se aproxima no alto. Os enormes olhos de Iridvaldi olhando na mesma direção que você. Inspecionar a pedra. A pedra gasta não tem muitos visitantes. Não há grande motivo para viajar para tão longe a leste. Quando os caçadores passam por vezes, param para fazer oferendas. Por hábito, mais do que qualquer outra coisa, agora que os deuses estão mortos. Iridvaldi era o deus dos caçadores e dos animais selvagens. Ocasionalmente visto vagueando na terra como homem e lobo. Ele sempre foi representado em efígie com sua lança horrível. Você se pergunta o que ele pensaria sobre o fato de sua floresta estarem repleta de dreads agora. Uma mocinha da caravana aborda você. Eu fiz isso para você, ela diz. Entregando um colar bruto esculpido de um ramo que ela deve ter achado por perto. Obrigada por salvar minha mamãe, ela diz antes de voltar para a tenda dela, correndo. De volta à sua tenda, você desperta a lete que se agarra ao seu braço até acordar completamente. Pesadelos. Por fim, o acampamento foi levantado e é hora de seguir para Frostwell. Parece mais um fim do que um início. Ganhei um item. Não tem suprimento, as pessoas estão indo embora. As pessoas estão vazando da caravana. Precisamos de comida, galera. Caralho. A caravana para quando um grupo de homens aparece no caminho. Armas aos seus pés. Vimos os dreads seguindo vocês, um diz. Não desejamos enfrentar eles sozinhos. Se nos deixar juntar a vocês, lhe mostraremos um aguaceiro com animais suficiente para encher suas carroças de suprimento. Olha. Um medo inerente de estranhos aumenta os murmúrios da caravana. Cara, esses caras parecem que vão ferrar com a gente, não parece? O que estão fazendo aqui sozinhos? Estávamos caçando aqui quando os dreads encontraram nossa aldeia, diz o homem. Quando regressamos, ele afasta o olhar incapaz de terminar. Eu não deveria fazer, mas a gente precisa de comida. Deixar os homens se juntarem. Se não forem causar problemas, venham. Você diz. Os homens se juntam cuidadosamente à sua formação e se mostram confiáveis. O furo, escondido na proximidade, está transbordando de animais e, rapidamente, seus suprimentos são bem estabelecidos. Caramba. Ok. Não fomos enganados. Caramba, que sorte. Durante um descanso, um dos homens fica bêbado demais e acaba jogando hidromel no rosto de um guerreiro. Só tem merda nessa caravana? Começa uma confusão. Muitos socos e um osso quebrado depois. O incitador da briga, Raphsvart, é jogado no chão e seus pés. A seus pés, enquanto membros enfurecidos do clã pedem por satisfações. Algo que seria considerado pouco mais do que babados murmúrios e a sua única defesa. O cara não consegue nem falar. Amarra até passar a bebedeira. Você pega em uma corda de suprimentos e trata o beberrão. Alguns espectadores... Espetadores. Está errado. Jogam restos a ele. Mas a maioria se afasta rindo. Pelo menos satisfeitos que foi tomada alguma medida. Caramba! Menos mal, né? Eu pensei que eu fosse ficar sem comida, cara. Mas acabei achando. Os membros da caravana ficam visivelmente aliviados a encontrar uma pequena aldeia caminho de Frostwell. Com camas e suprimentos frescos. O povo daqui está chocado com as notícias que traz e discutem entre eles enquanto vocês instalam um acampamento por perto. Ah! Mas a gente não ganha suprimento. Experimentos levam dias, né? Isso aqui vai levar um dia. O pai e o podnível aqui, o cara... Eu não vou estar upando aquela outra mulher de arco. Eu provavelmente vou... Vou deixar ela sem upar. Olha o que eu ganhei aqui. Esquivar de ataques de força. Vou colocar nele. Eu não vou estar upando essa mulher aqui. Porque ela era uma arqueira. Igual a outra ali. Eu não vou estar mexendo nos arqueiros. Só vou upar um arqueiro. Eu vou primeiro upar um de cada porque eu acho que gasta, né? Vamos descansar. Pronto. O éguio não está mais ferido. Vamos vir no mercado comprar suprimentos. Pronto. Comprar seis dias de suprimentos. Dá para comprar item aqui. Um pomo que joga os inimigos para trás. Isso aqui é de nível três, ó. Vou comprar um. Meus ataques empurram o inimigo. Isso aqui é interessante. Vamos falar com o éguio. Como está o braço, éguio? Você encontra a éguio ao lado do campo treinando seus ataques com a espada. Eu vi você sofrendo alguns golpes fortes. Ah, sim. Estou ótimo. Bem, talvez não ótimo considerando tudo que... Eu estou bem. Meu braço está bom. É um escudo forte. É Hulk. É Hulk, certo, né? Eu sei que nós não temos falado muito até agora. Mas se quiser, me chame somente... É Gil. Ok, Gil. Me chame de Gil, no caso. Ele falou, né? Eu queria que você soubesse que fui sincero sobre o que disse antes. Sobre assegurar que nada acontecesse a Alete. Esse escudo dele é diferente. Nunca tinha visto um escudo como esse. Sim, duvido que haja muitos. Meu pai o fez. É um metal sólido e pesado. Mas eu tenho treinado com isso desde que era criança. Eu costumava passar muito tempo somente me habituando a carregá-la. Ele se levanta para lhe mostrar. Sou muito bom com isso agora. É a única coisa que resta do meu pai. E quando minha mãe se foi, ela me deu isso antes de morrer. A Iver parece achar você bom. Ele disse isso? Isso é bom. Tô tentando. Nunca tive que lutar com o Dredd antes, mas... Eu não tenho muito mais o que fazer. E quantas pessoas conseguem treinar com o VAR? Apenas parece que eu podia ser útil a alguém. É isso que eu quero pra mim. Você é muito protetor com a Alete, hein? Vou perguntar. Bom, ela... Não quero que ela se machuque. Você consegue vê-lo corando. Não se preocupe. Ela também sabe tomar conta de si. Sabe? Eu não quis... Calma, Gil. Entendo o que quis dizer. Ok. Vou voltar para o acampamento. Se mantenha firme. Irei. E se precisar de algo, me diga. O que você precisar, eu posso fazer. Entre você e Iver, nós vamos ficar bem. Posso dizer. Não tem treinamento aqui. Vamos sair daqui. Heróis, mercado, mapa. Vamos só vazar. Eu vou guardar uns pontos de reputação. Ou eu compro mais. Vamos comprar mais coisa aqui? Pronto. Sobrou 20 de reputação. Temos 9 dias de suprimento. Vamos vazar daqui. Descansar não precisa. Mapa. Vamos olhar o mapa rapidão. Por curiosidade. A caravana que deu início está no oeste, né? Está aqui, provavelmente. A nossa está aqui. Elas vão se juntar em algum momento. Interessante. Isso é interessante. Vamos lá. Vamos sair, né? Depois de conseguir... Opa. Você está fora da aldeia quando dois homens de vermelho se aproximam. Meu nome é Rogon. Diz um, gesticulando para o outro. Meu irmão se chama Mogon. Muitos de nós na aldeia gostaríamos de nos juntar a vocês na caminhada até Frostdale. Um terceiro homem, emanando raiva, investe em direção ao grupo. Cale sua boca, Rogon. Ele grita. O que está acontecendo? Esses desgraçados não falam por nós. Eles tentaram dividir a aldeia desde que você chegou aqui. Verdade. Você pode ficar com quem quiser para esperar e morrer aqui. Ah, são gêmeos. O restante de nós vai seguir com as pessoas razoáveis de Skog. Irei eviscerar ambos e deixar metade da aldeia desertar. Ué, mas se você ficar, você vai morrer, maluco. Atrás do aldeão zangado, uma multidão de criminosos armados aparecem. Com as sobrancelhas franzidas. Ih! E o olhar ameaçador. Você sabe o que vai acontecer conosco se os campos forem abandonados. Ninguém sai. Não vai ter nada aqui quando os dreads chegarem. Dread, uma ova. Não sei qual é o golpe dessa vez, Rogon. Mas você tem duas opções. Volte ao trabalho ou finalmente eu colocarei você no chão. Mogon, o que você diz? Acho que foi injusto. Ele só tem me questionado. Mogon pega seu machado lentamente, seguido por Rogon. Apesar da sua confiança neles, os irmãos estão em inferioridade numérica. Eu penso que sou um fazendeiro medíocre. Cara. Esse cara tem um grupo de bandidos do lado dele. E ele quer forçar as pessoas a ficar aqui. Resolver sozinho não se envolver. Não matarem homens, apoiar os aldeões. Iver, vamos fazer isso um combate justo. Apoiar os irmãos. Iver avança. Os criminosos hesitam. Quando pega seu machado, você repara que a Lett sumiu. O quê? A Lett sumiu. Me, daughter. Sumiu. Meu amigo. Eu não vou upar essa mulher, não. Vamos lá. Pronto pra batalha. A Lett sumiu, cara. Como assim? Pegaram a minha filha. Minha filhinha. Vamos vir direto pra cá. Pera aí. Vem você pra cá. Vem você pra cá. Pronto. Talvez vir pra cá seja melhor. O que que a Lett desapareceu, hein? Vamos lá. Sete. Hit kill na mulher, ó. Toma. Deixa eu vir pra cá. Eu vou provavelmente apanhar aqui, mas é bom tá aqui. Filho da mãe, bateu. Vem pra cá. Eu acho que não tem como lutar. Eu não vou ficar separando todo mundo, não. Vou ficar tranquilo aqui. Caralho. Três de dano aqui. É sacanagem, né? Quem é que vai bater agora? É aquele cara lá do outro lado. Depois é esse cara aqui. Depois é esse cara aqui. Então eu vou fazer o seguinte. Ó. Onda sanguinária. Caramba. Caramba. Ó o ataque do maluco. Esse aqui também tem. Ó que legal, mano. Os dois tem onda sanguinária. Porra, para de atacar. Os caras vão pra cima dos outros aqui. Ah, deixa eu ver. Bate aqui. Vamos matar o cara ainda, quer ver? Ah, bateu no cara aqui da frente. Vou matar essa mulher aqui com o grandão. Nossa senhora. É muito dano, cara. Porrada do grandão. Ah, esse aqui. Depois esse aqui. Depois esse aqui. Dá pra matar esse aqui? Vamos matar esse aqui. Aquele ali não tem como matar. Hum, deixa eu ver. Vale a pena atirar aqui pra reduzir a força do cara. Vamos ver. Ele tem menos força do que eu tenho de armadura. Ele não vai dar dano nenhum. Agora ele não acerta mais ninguém. Vamos vir aqui com esse lourinho aqui. Mata aqui, lourinho. Aê. Retalhador. Ai, cara. Caramba. Ei, seja lá o que... Cara, o éguio vai morrer. O garoto vai morrer aqui, o éguio. O cara aqui, ó. Matou. Caralho. Não consegui fazer nada. Nada. De novo, o éguio morreu. Por um ataque que eu não pude impedir. Ele, de novo, não conseguiu lutar. Cacete, cara. Toma. Não vai dar dano nenhum agora. Vira a armadura desse merda aqui. Da próxima vez, quando eu estiver lutando com os caras aqui, eu não vou mais ficar usando o éguio na ofensiva que nem eu fiz aqui. Eu vou deixar o éguio só na defensiva. Vou ativar a habilidade de defesa dele e vou deixar ele parado no lugar. Aê, toma. Pelo menos cada um dos irmãos pegou uma kill, né? Aê. A lá, retalhador. Mogum. Um pôr de nível. Éguio ficou feliz. Caramba, mano. Ele é forte pra caramba, o éguio. Só que tem que usar a habilidade. Os irmãos agradecem com grandes sorrisos. Em pouco tempo, muitos dos aldeões se juntaram à sua caravana. Você procura ansiosamente por Alete, que desapareceu quando a luta começou. Por fim, você encontra observando de longe. Nesse momento, Rogum regressa apresentando a... Você, a esposa e filhos dele. E você em breve partirá novamente. Caramba, a Alete achou a esposa e o filho dos caras? Não ficou claro. Alete caminha silenciosamente junto com a caravana. Um pouco distante desde que partimos da aldeia. Quando param para descansar, Odlaith se aproxima de vocês. A mulher do chefe. Alete, tenho algo para você. Odlaith pega o grande estandarte da caravana, sorrindo calorosamente enquanto passa para a Alete. O que significa isso? Esperava que o estandarte já tivesse costurado, tendo em conta tudo o que aconteceu desde que partimos de Sporn. Me procure uma hora, Hulk. E então falaremos. Antes de poder aumentar ela... De poder comentar, ela parte. Pai, você agora é o chefe? Mais tarde eu vou descobrir. Ah, então significa... Ambos ficam quietos por um momento enquanto a Alete desenrola o estandarte. Odlaith tem me ensinado a costurar. Ela fala muito bem de você. Podemos ler a parte sobre mamãe? Você acena com a cabeça. No estandarte foram costuradas as histórias das famílias que viveram em Skog ao longo dos anos. Tal como em todos os estandartes de cada vila. Queria que ela estivesse aqui, mas ainda bem que não está. A secção do estandarte é acerca de sua família curta. Mas a Alete tem costurado desenhos coloridos. Por que você diz isso? Então ela não teria de lidar com tudo isso. Dred sair de casa e... Por que você matou esses homens na aldeia? Quer dizer, se puder perguntar... Tive de fazer uma escolha complicada. Por que? Os dreads são aterradores. Sempre que temos que combater com eles, quero fugir, mas... Eu não quero matar ninguém, por favor. Você está bravo comigo? Não. Olha, você algum dia vai ter que descobrir. Acho que o farei, se tiver de fazer, mas precisamos realmente fazê-lo. Sei o que quer dizer. Sim, eu sei, pai. Eu acho que você está fazendo um bom trabalho. Ela abraça você. Vocês passam o resto do tempo juntos. Costurando novos versos no estandarte. Agora, para melhor ou pior, a história de Skog é seu fardo. Caramba. Eu vou carregar o fardo da... Da parada comigo agora, né? Eu sou o líder do grupo agora. O Egg vai ficar doido e ferido. Deixa eu tirar a mulher daqui. Bota a Let. Esse cara aqui... Vamos promover ele. Um dos irmãos. Coloca força. A melhor coisa que a gente faz nesses caras aqui é botar força. O que ele tem de passiva? Parede de escudo. Ahn... Ao ficar do lado de um aliado, esse efeito se amplia. Eu acho que eu vou deixar ele do lado do irmão durante a batalha. Vou botar um irmão do lado do outro. Aí eles têm a mesma passiva. Os irmãos são iguais, cara. Eles não são só gêmeos por serem... Eles não são só gêmeos. Eles são iguais em habilidades também. Eles têm as mesmas skills, os irmãos gêmeos. Interessante. Vamos descansar. Um pouco. A moral tá boa. Vamos descansar mais um pouco. Pronto. Vamos vir aqui no... Não tem mercado aqui. Ih, não tem mercado. Vamos vir no treinamento? Vamos pegar nível com o éguio e com o outro irmão aqui? Acho que seria interessante. Vamos lá. Acredito que agora que o jogo ficou... Acredito que agora que o jogo ficou mais... Eu tenho o grupo cheio agora? Vai ficar mais fácil, não vai? Deixa eu ver... Matar essa mulher aqui. Acho que eu consigo matar essa mulher aqui. Antes dos outros, eu acho. Ah, deixa eu ver... Quebra o escudo desse verme. É melhor não andar. Ó, o cara é igual o éguio. Ativou a passiva e ficou ali. Vamos lá. Ah lá, a menina vai me bater, ó. Ah não, vai bater nos outros. Bateu no ruivo ali. Vamos ficar junto aqui do cara. Pra melhorar a defesa dele. Ah lá. Ah lá. Ah lá. Aí sim, éguio. Ah, é disso que eu tô falando. Tem que deixar sempre os irmãos juntos aqui. Caralho, menos quatro de armadura. É um desgraçado mesmo. Deixa eu ver aqui. Batei nesse cara aqui pra tirar a força dele. Toma. Vai dar dano nenhum agora. Ah lá. Resistiu. Ele não dá dano. Finaliza esse cara aqui logo. Ah lá. Morre logo. Toma. Fui promovido. Agora quem tem que matar é o éguio. E um dos irmãos aqui. De preferência... De preferência o éguio. Pra não parar de morrer. Quer dizer, o éguio parar de morrer. Ah, deixa eu ver. Deixa eu ver. Vamos bater aqui. Vamos tirar a armadura desse cara aqui. Pra ele não ficar tão... Caramba, cara. Tá difícil lutar contra esses inimigos aqui todos cercando a gente. Ó, esse cara tem pouca armadura. Vamos usar aqui força pra tirar... Bastante vida desse verme aqui, ó. Pronto, diminuímos a força dele e vai bater bem menos agora. E se eu viesse atrás dessa... Deixa eu ver aqui. Vamos vir aqui desse lado. Vamos bater nesse cara aqui. Pronto. Reduzi bastante a força dele. Vai dar dano nenhum. É o seguinte. Esse aqui tá morrendo, não tá? Cinco, oito... Do caralho. Vamos tentar tirar a armadura desse cara aqui. Não, ninguém mata ele. Ah, matou o caralhinho. Ah, sacanagem, velho. Aí tá sacanagem essa porra, né? Pronto, mata a mulher. Eu vim upar os dois irmãos. O cara vai lá e mata. Deixa eu ver... Pronto, tira a vida desse cara aqui. Caramba, cara. Pronto, vamos vir aqui. Esse é o irmão que já tinha vida ou é impressão minha? Ah, o Eggle upou de nível agora. Muito importante o Eggle upar de nível. Ah, esse aqui não tinha upado ainda. Beleza, esse era o irmão que faltava pegar nível. Agora sim. Esse cara, eu acho que eu vou... Ele já tá promovido, eu não vou fazer nada. Descansar. Ah, o grandão. E melhor matar, vai, mata. Mata com o grandão que é uma boa. Beleza, treinamos. Treinamos, bonitinho. Vamos vir aqui nos heróis aqui. Botar ponto no Eggle. Agora sim, ó. O Ruivo upou de nível. Esse aqui upou o outro upou de nível. Vamos vir aqui. Vamos vir aqui, Eggle. Promover. O Eggle é tanque, né? Eu nem preciso pensar muito aqui. Deixa eu ver... Acho que eu deveria pegar o negócio de quebrar a armadura com ele. E depois pegar a vida. É a melhor coisa que a gente faz. Vamos lá. Pronto. Aí sim, hein. Deixa eu ver... Vamos pegar também... Vamos pegar também isso aqui. Perfeito. E upa, o Ruivo. O Ruivo não, né? O Lourinho. Cara, por que eu cismei que esse cara é Ruivo? Vamos lá. Força. Beleza. Um irmão... Um tem mais força que o outro, aparentemente. Beleza, sim, bora. Esse aqui tá nível 3. Será que seria uma boa... Colocar isso aqui nele? Vamos lá. Pronto. Esquiva-se de ataques. Perfeito. Agora todo mundo tem item. Agora todo mundo tem item. Vamos lá falar com a mulher. Como você está, Odd? Está tudo bem. Não no início. Por vezes, quando um ente querido morre, demora algum tempo pra aceitar. Mas pra mim foi imediato. As pessoas me dizem que sou uma mulher forte. É engraçado. Meu pai me nomeou de Oddly antes de eu ter nascido. Ele queria muito um menino. Mulher forte. O que dizer? O que quer dizer? Olha. Quer dizer que irá ficar bem. Isso não é ser forte. É simplesmente o que é. Se eu não sinto nada com a morte do meu marido, as pessoas pensam que sou forte. Se chorar por minhas entranhas, estarem em chamas, pensam que sou fraca. Por que isso parece tão antiquado? Me desculpe, Hulk. Tem sido duro. Você não sabe o que dizer. Nos muitos anos que conhece a mulher do chefe, essa é a única vez que falou tanto tempo com ela. Me pediu que viesse te encontrar? Sim. É sobre o estandarte. Pensei sobre isso durante muito tempo. Ele me disse para dá-lo a você. Sabe? Se algo acontecesse. Tá bom. Você devia carregá-lo. Faz parte da família. Você está certo. Eu devia. Deveria ser meu. Eu poderia carregar. Mas pensei por que ele nomeou você. Eu entendo. Eles não iriam seguir uma mulher. Famílias iriam embora. Nosso estandarte seria dividido. Penso que iriam seguir você. Vamos lá, Hulk. Não é hora de fingir. Isso não é somente sobre nossa pequena vila. O que acontecerá na primeira vez que precisarmos de algo de outro clã. Como irá correr? E na primeira vez que alguém pensar que pode tirar partido de nós. Eu penso que é isso que tem que acontecer. Talvez seja isso que significa ser uma mulher forte. Ela olha de lado, eventualmente dando um sorriso tímido. Não tenho certeza se essa é a coisa mais burra que eu vi ou a mais querida. Escute, sei que arrastei tudo faz... Sei que arrastei isso faz tempo. A verdade é... Meu marido e eu não podemos ser filho. Não quero que o nosso estandarte termine aqui. Estará seguro com você e a Letty. Sei que você vai cuidar dela. Ela coloca a mão em seu ombro antes de voltar para o acampamento. Ah lá, ganhei reputação. A reputação que eu gastei... Eu recuperei com ela. Bom, vamos sair daqui, né? Caramba, interessante. Ela passou o estandarte para o Hulk e para a filha. Em uma pequena brecha no caminho, alguns combatentes pararam para falar com você, cada um com uma mala. Reconhecemos este lugar, diz um homem. Passei vários anos aqui com alguns familiares. Se eles ainda estiverem por perto, temos de os avisar sobre o que está vindo. Com sorte, encontraremos você de novo em menos de uma semana. Olha. Desejar boa sorte. Você acena a cabeça em compreensão. Família, família, você diz. Façam o que é necessário para protegê-los. O homem bate em seus ombros e os combatentes partem. Ok. Não tem o que fazer. Família, família. Voltaram à tona as queixas dirigidas ao modo como o Raphs Vartz bebe excessivamente. Ah, o bêbado de novo. Dessa vez, o homem tropeçou nas cordas de algumas tendas e arrastou a lona por uma fogueira, quase incendiando uma carroça de suprimentos. Os membros do clã apagaram o fogo que queimava na carroça e na perna dele antes de o levar até você. Ah, cara. Proibir ele de acampar perto dos outros futuramente. Você descansará e beberá longe de todos até aprender a se controlar. Você diz ao homem. Os membros da caravana aprovam sua decisão até eles desaparecerem uma noite. Quando você finalmente o encontra, é um cadáver no fundo de uma ravina escarpada. Ele deve ter caído nela. Ele era um incômodo, mas ninguém desejava que acabasse assim. Caralho, o cara morreu, velho. Porra. Não dá pra cuidar de um bêbado de qualquer forma, né? É difícil cuidar de bêbado. Essa cidade é a murada. Talvez seja uma boa defesa contra as criaturas, né? Olha aqui a caravana aumentando os dois irmãos aqui. Você acotovela multidões imóveis de rostos tristes que parecem como se estivessem congelados em frente a Frostberg durante dias. Os portões estão fechados. Você para na base da colina. Isso não parece muito bom. Por que existem tantas pessoas nos campos? Não podemos continuar aqui expostos. Odeleth encontra você entre os vários refugiados. Hulk, acabei de falar com algumas mulheres aqui. Não deixam ninguém entrar na cidade. Por que? Foi invadido por vals de Blotsbar, Greyhorn, pessoas de Bitra, todas as aldeias próximas. Os dreads estão por todo lado. E o chefe de Frostwell se trancou em seu grande salão. Foi quando eles fecharam os portões. Quando os dreads vierem, essas folinas ficarão vermelhas. Maluco, o pessoal vai morrer aqui fora. Temos de entrar ali. Quero saber mais sobre o que está acontecendo. Vejo muitas pessoas reunidas em volta das casas de repouso e dos portões. Poderemos descobrir o que elas sabem. Como vamos entrar? Eles fecharam os portões. Posso abrir o portão. Vamos ver se existem outras formas antes de começar a derrubar os portões. Não ia quebrar o portão. Apenas empurrar com muita força. Tem um mercado aqui na cidade. Portões, heróis, descanso. Deixa eu ver mercado. O que tem para comprar? Parece ter... Olha só. Talismã da mente, espada. Essa adaga pode ser facilmente escondida no corpo, fazendo com que os inimigos pensem duas vezes antes de se aproximar. Ah, é um item que faz o inimigo me ignorar. Esquiva-se de ataque. Olha, essa adaga parece ser boa para personagem fraco, né? Vamos comprar. Vamos comprar. Eu vou equipar ela em um personagem que seja papel. Tipo a... Deixa eu ver. O éguio não, porque ele é tanque. A Alete já tem item. Eu vou equipar em um dos irmãos. Pronto. Esse irmão vai chamar menos atenção agora. Vai apanhar menos. Provavelmente vão ignorar ele. Eu estou com quanto de reputação? 19? Acho que é o suficiente. Vamos vir para os portões aqui. Você se aproxima do portão onde centenas de pessoas se reúnem. Vários corpos mutilados estão no espaço sangrento em frente às portas, jogados como se pertencessem ali. As arqueiras no cimo das muralhas deixam claro que ninguém entrará. Quando não estão lançando pedras e pragas, homens e mulheres abaixo apelam sem parar por misericórdia e razão. Meu Deus. Obtenha mais informação com a multidão. Você passa uma hora falando com pessoas diferentes, todas com a mesma história. Há alguns dias o chefe trancou-se lá dentro, bloqueando os portões e recusando qualquer outro refugiado de entrar. Eles também têm grandes armazéns de suprimentos lá, acrescenta um homem. Estão somente acumulando-se. Pegue e puxa você de lado. Estive seguindo o exterior das muralhas, ele diz. E há uma passagem de água pela qual eu acho que podíamos passar. Toda a caravana não, mas se alguns de nós passarem, podemos abrir os portões por dentro. Verificar a passagem de água. Eu não caibo ali, diz Iver. Quando vocês chegam aos canais estreitos, vão sem mim. Parece que levará vocês até o topo das muralhas e depois até o portão, onde poderão abrir. Espere por nós no portão, Iver. Seremos rápidos. Quando o Egil disse água, você devia ter pensado em escoamento. Ainda assim, você conseguiu se espremer por meio de uma construção de pedra estreita e forçar a sua entrada depois de um portão de ferro. Você segue pelas escadas para o topo das muralhas. À medida que você se aproxima dos portões, homens armados percebem você. Eles não fazem pergunta. Ah! Ah, eu vou apanhar. Eu posso colocar a arqueira aqui, né? Talvez valha a pena promover ela agora, pra ela não morrer. Pra ela não morrer rápido, né? Ah, vamos lá. Deixa eu ver. Pega isso aqui. Pega mais armadura pra ela. Só pra ela não morrer. Eu não quero que ela morra. Acho que eu vou tirar esse item do cara e vou colocar nela. Não, vamos lá. Vai. Pronto pra batalha. Não vou mexer em nada. Como ela vai ficar longe, eu prefiro que eles ignorem um cara que vai ficar perto. Ah, tá bom. É... Egg vem pra cá. Os irmãos sempre juntos, né? Vamos lá. Vamos vir pra cá. Esse cara não tem como acertar ninguém ali. Opa. Caramba. O irmão bateu no outro. Ah... Vamos vir pra cá. Vamos ativar aqui o negócio de defesa. Um egg. Com sorte, eu atraio os caras pra cá. Eles vão ter que me bater. Ah lá. É... O cara morre não. Ah... Vamos lá. Beleza. Beleza. Perdeu a armadura pra cacete. Todo mundo vai bater no egg e vai... Não vai dar dano nenhum nele. É... Deixa eu ver... Já tá na hora de bater aqui. Tirar seis de vida do cara. Toma. Tô com dois. Ah, vamos vir pra cá com a menina. Mete flechada aqui. Toma. Pronto. Eu não queria fazer isso. Tadinha. Tá tendo que matar. O pai dela tá mandando ela matar. Vamos jogar uma trap bem aqui. Ou não vale a pena? Não vale a pena. Vamos só atirar normal. Pronto. Tira a vida dela. Caramba. 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 O cara desceu. O cara veio correndo de lá de baixo. De lá de cima. Vamos lá. Marcar a presa. Tu vai apanhar, maluco. Toma. Gostou? Ó o egg. Imune. Vamos vir pra cá de novo com o egg. Defende. Mais uma vez. Ih, bateu na mulher. Deixa eu ver. Esse cara apanhou. Vamos vir pra cá. Talvez seja bom usar isso aqui. Pronto. Menos dano. Ah lá. Só pode arrancar a armadura agora. Otário. Otário. Tocha. Tocha. Toma. Não mata não. Caraca. Olha o dano. Isso é normal, cara? Isso não é normal não. Vai lá, menina. Hit kill na outra. Pronto. Não, não mata o cara não. Caralho. Não teve como fazer nada, cara. Só falo isso, só. Ninguém conseguiu fazer nada contra esse cara, não. Vamos lá. Cinco. Ele vai dar cinco agora. Todo mundo tem pelo menos cinco de armadura, então tá tudo bem. Vamos lá, egg. Tira a armadura dele. Mata aqui. Vinga seu irmão. Ok. Perido, rogum. O resto tá vivo. Tá bem. Que raiva você tá fazendo? Vamos entrando. Eu vi isso. Tô muito impressionado. Mas todas as pessoas que deixou entrar mortas. Mortas. Todas as mulheres e crianças com você. Mortas. E obrigado por ter assassinado os únicos que estavam mantendo esse lugar funcionando. Skull. Sobre o que você tá falando? O homem ordena seus guardas a fecharem os portões novamente, antes que mais refugiados reparem. Se soubesse que existiam combatentes e um varno exterior, eu os teria deixado entrar. Sou o Ekyl. E estou no comando daqui. Você ouviu falar do chefe? Nós ouvimos que ele estava se escondendo no grande salão. É mesmo? Achei que você queria dizer que estava escondido em uma sepultura. Ele está comendo vermes, caso não tenha sido claro. O que aconteceu aqui? Assim que ouviram os dreads chegar, todos os que não conseguiram empunhar o machado, levaram um no crânio. Pelo menos foi assim que resumiram a coisa. Pelo menos três clãs daqui estão lutando por território e comida e os piores são os malditos Varros. Ele olha para Iver e encolhe os ombros exageradamente, como se estivesse a constatar o óbvio. Correndo mais perigo aqui do que lá fora. Olha, estava no comando antes das coisas terem dado errado. Você tem algumas pessoas que podem lutar. Você tem seu próprio Varros. Isso conta a seu favor. Eu consigo manter seu bando seguro no grande salão. Você luta por mim e para conquistar Frostbear. Eu não tomo partidos. É difícil dizer quando os mocinhos se tornarem vilões. Muito bem, o que me importa? Soltem esse rebanho e se cuidem. Tudo o que quero agora é sair dessas malditas ruas. Pense cuidadosamente sobre o que você quer. Vamos com você por hora. Boa, porque qualquer outra coisa que você tivesse pensado seria uma má ideia. Ficar lá fora seria ruim. Ficar sozinho por conta própria aqui dentro seria ruim. É melhor ir com ele. É bem melhor ir com ele. É que o grita para seus homens e com os portões fechados você o segue por becos sombrios. Espero que saibamos o que estamos fazendo. Resolvemos à medida que voltamos andando, Iver. Capítulo 3. Eles dormiram pouco. Olha, cara. Eu vou encerrar por aqui, galera. No próximo episódio a gente volta com mais Banner Saga. Eu espero ter feito as decisões corretas nesse primeiro episódio aqui. Porque os combates estão ficando difíceis, tá? Vejo vocês no próximo episódio. Fui!